O todo poderoso da construção civil, vai cair em um poço sem fundo, após perder sua empresa, ele vai morar na rua, mas para entendermos como tudo isso aconteceu, precisamos voltar lá onde tudo começou. Nos próximos capítulos da novela Travessia, o rei da construção civil vai perder tudo e chegará ao fundo do poço ao ponto de morar na rua depois que decidiu levar o filho do arquiteto, o Tonho, para morar com ele. O filho de Brisa mais uma vez será o grande responsável por uma virada na trama. O garoto depois de pegar por engano os projetos do Guerra e entregar para o professor, ajudando assim o Dante a passar uma rasteira no pai de Chiara. Se você não viu esse vídeo clica aí em cima onde aparece esse card. Além disso, Moretti irá comprar a empresa de guerra fazendo com que o empresário seja humilhado e decidirá ir morar na rua. Fica até o final do vídeo e entenda como se dará essa história. Ao colocar o filho de Ari dentro de sua própria casa, o empresário dará um tiro no próprio pé e vai sofrer muito por uma decisão errada que tomou no passado. Indignado com a situação, Guerra vai enlouquecer com o fim de seus negócios. Porém, o pai da mimada não esperava que a rasteira viria de alguém que ele menos esperava, e isso acabaria com o seu maior sonho, o seu projeto de construção de um shopping no Maranhão. E tudo acontece da seguinte forma. O pai de Chiara se encanta por Tonho à primeira vista, e assim como fez com Chiara, ele vai encher a criança de mimos. Depois de descobrir que Ari tem um filho no Maranhão, o empresário fica sensibilizado e vai custear a vida do garoto. Guerra deixará o filho de Brisa sozinho em sua sala por alguns instantes. E por uma improvável coincidência o garoto acaba mexendo nas pastas do empresário para pegar uma folha para desenho. Porém, o danadinho acabará pegando justamente duas folhas do projeto secreto do pai de Chiara, onde o poderoso mostra tudo, com todos os detalhes do projeto do shopping no Maranhão. O filho de Brisa vai fazer a gente dar altas risadas. Ele vai fazer um desenho atrás do projeto e decidirá levar para Dante. Isso mesmo. O dono da construtora vai levar uma rasteira de quem ele menos espera. Mas antes de continuarmos com o vídeo, já peço que se possível clique no botão de gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim o YouTube te avisará sempre que surgir um vídeo novo aqui no Mundo Expresso. Na sua opinião, o Guerra merece tomar mais uma rasteira na novela? Me conte sua opinião aí nos comentários. Ao chegar em casa o garoto se encontra com Ari, e logo diz, quero ir na casa do tio Dante e que tem uma surpresa para ele. O menino diz decidido, eu fiz para o tio Dante dois desenhos, eu quero entregar para ele, me leva lá papai. Mais tarde ali leva o filho até a casa de Dante. Ele queria muito te ver. Posso deixá-lo aqui, vou resolver algumas coisas e logo mais tarde passo aqui para pegar ele de volta. Dante responde claro a Ari. Dirá ele abraçando o filho de Brisa. Ari vira as costas e vai embora. Logo depois Tonho presenteia na maior inocência ao professor com os desenhos feitos por ele. Que coisa mais linda. Eu tô muito orgulhoso de você. Não sabia que já estava desenhando tão bem assim. Olha você está de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Dirá Dante, abraçando novamente ao garoto. Contudo ao virar a folha, o professor leva um baita de um susto. Ele vê que se trata de um projeto do seu maior rival. Nele estaria todos os detalhes possíveis dos planos mirabolantes do pai de Kiara. Com provas em mãos e mesmo sem a ajuda de Ari, Dante resolve fazer de tudo para barrar o projeto do rival e defender com unhas e dentes o centro histórico no Maranhão. Dante de posse de todos os papéis, decide procurar por Moretti que por sua vez estará morando em Portugal. E diz, eu soube que você e o Guerra já não são mais sócios e nem amigos. Eu tenho algo em mãos aqui que pode acabar com a vida dele. Surpreso ao ver o professor Moretti fala. Que surpresa vê-lo professor Dante. Da última vez que nos vimos o senhor estava organizando um protesto contra meu projeto lá no Maranhão. De lá pra cá a gente não se encontrou. Mas saiba que mesmo estando em lados diferentes eu tinha uma certa admiração pelo senhor. Todo aquele empenho em não deixar que demolissem aquela casa velha cheia de cupim realmente me deixava impressionado. O professor então diz. Pois é, já faz bastante tempo, mas pelo visto você não mudou muita coisa. Continua sendo o mesmo babaca de sempre. Os dois se encaram por um breve momento e Moretti continua. Vamos deixar os elogios de lado. Me conte ao que eu devo a honra de sua visita. O professor responde. Eu não vim aqui te fazer nenhuma visita e sim uma proposta. Afinal o inimigo de meu inimigo pode se tornar meu aliado não é mesmo? Moretti diz. Claro que sim. Na vida é uma mão lavando a outra e as duas lavando os pés ou o corpo todo. Não é verdade? Mas me diga o que o senhor quer tratar comigo. O ex-mentor de Ari responde. Eu tenho aqui em mãos todos os projetos que o Guerra fez sobre a construção do shopping lá no Maranhão, inclusive uma parte onde você mesmo projetou junto com ele. Moretti fica em choque e pergunta. Onde o senhor conseguiu isso? E ele responde. Digamos que eu consegui um novo aprendiz. E ele agora está infiltrado lá na construtora do Guerra. Daí então se inicia entre os dois uma longa conversa e decidem ali como acabar com o rei da construção civil. Dias se passam, e logo vemos o Lorde Guerra chegar em sua empresa e é de cara atendido por Cidália que diz. Guerra precisamos conversar. O Moretti entrou com a compra de todas as ações aqui da empresa e ganhou. A partir de agora ele é o acionista majoritário aqui na Guerra Construtora. Você infelizmente acabou perdendo o seu posto. Guerra então pergunta. Como assim comprou todas as ações? E segue andando até sua sala e Cidália o acompanha. Ao chegar lá, ele dá de cara com Moretti que o recebe sorrindo. Surpresa! Grita ele dando risada com um copo de uísque na mão. O que você está fazendo aqui seu canalha? Diz o Guerra partindo pra cima de Moretti, que por sua vez é impedido por Cidália. Não ficou sabendo? Essa empresa agora é minha. Comprei tudo ontem à noite. Agora eu sou seu chefe. Dirá o Mequetrefe. Guerra então diz. Eu nunca vou aceitar ordens de um sujeitinho como você. Nunca. Ouviu bem. Nunca. Moretti continua. Então está tudo bem. Eu já esperava ouvir isso de você. Então faça um favor pra todos nós. Fora daqui. Fora daqui seu velho castrado incompetente. Ridículo. Eu fiquei esse tempo todo esperando você dar uma brecha pra eu voltar. E adivinha só. Aquela casa que você mora eu também comprei seus carros. Os apartamentos de luxo. Tudo que estava no nome da empresa agora é meu. Some daqui. Seu velho inútil. Guerra então sai da sala de Moretti e Cidália o acompanha. Guerra pra onde você vai? Não faça nada de cabeça quente. Vamos montar uma estratégia pra ver como vamos reverter essa situação. Me deixa Cidália. Me deixa. Nada mais importa pra mim. Toda minha vida estava nessa empresa. Só me resta vagar agora por aí. Me deixa em paz. Cidália deixa ele ir e com lágrimas nos olhos se despede do grande amigo. Dali em diante o Guerra que ela conhecia não existiria mais. Alguns meses se passam e vemos Guerra deitado debaixo de uma marquise, enrolado em um cobertor velho. Chiara estava dando um passeio de carro e olha pra um homem deitado na rua e diz. Aquele é o meu pai. É meu pai que está ali deitado. Pai. Ela se aproxima e constata que realmente era o Lorde Guerra, que a esta altura estará todo diferente, barbudo e sujo. Pai. É o senhor? Estávamos te procurando esse tempo todo. Vamos para casa. Me ajude a Chiari a colocar ele no carro. Chiara então decide levar ele pra morar com ela até ele se recuperar. Quer saber como Guerra vai dar a volta por cima? Não perca os próximos vídeos aqui no canal. O próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela tem mais uma notícia incrível da novela Travessia. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora clique e assista. Beijo no coração de todos e até a próxima pessoal.